Galerinha de Manaus, a gente tá aqui no avião. Logo, logo a gente chega e a gente tá muito mais ansiosa pro nosso evento, vai ser muito estranho. E a Carol tá morrendo de medo, né Carol? É, gente, não morrendo de medo, porque tipo assim, é que faz outro país, assim, é uma Manaus, é super legal, eu tô super ansiosa pra ver vocês, pra ver todo mundo, menos a Gabi. Ela tá me vendo? Gente, a gente tá aqui, indo pro Rio, vamos nadar com os fotos, coisas mais fofas. Eu tava morrendo de medo da outra vez, mas agora eu vou. Eu acho que eu não vou ter mais medo, mas se eu tiver, tudo bem, que eu vou tirar foto, tá bom? Vou postar no Insta. Gente, aqui é o Rio Negro, olha como ele é lindo. Já, já, a gente vai ver o Rio Negro com o meu colete, né? Eu tô muito linda, tô brincando. Esse é o Júlio. E! Manda bebe! Ai, gente, vai! A história da Floresta Amazônica, é muito interessante. A gente tá aprendendo um pouquinho de história e geografia. Vai, Guilherme, faz o negócio. Gente, eu tô aqui no meio da Floresta Amazônica, no Museu Seringal. Vem comigo! Aqui vocês estão no tapirinho de defumação, onde o látex é transformado em borracha. Feito fogo, aqui sai muita fumaça e você dá um banho e a fumaça saindo, vai coagulando o látex, transformando em borracha. Aos poucos ela vai ficando amarelada, amarelada, até ficar mais escuro. Volta e dá outro banho. E a cada banho que você dá, uma nova camada vai surgindo, uma nova pele suja. É pele sobre pele, por isso que muitos, na época, chamavam pela de borracha. Pra que não caia a sujeira dentro da tigela. Dá pra fazer uma? E aqui você vai tirando somente a casca, tá vendo? Não pode aprofundar, porque se você aprofunda, você passa da casca, você vai ferir a árvore. Cada calumbo que tem aqui, tá vendo isso aqui, ó? Foi um corte que aprofundou. E ela regenera, ela cicatriza. Malária, febre amarela, picada de cobra, ataque de onça, ataque de índio. Beri-beri. Beri-beri. Tem gente aí? Não. Enquanto a gente tomava muita cachorra. Peraí, mãe, eu pinto. É o urucum. Eu vou me pintar. Alguém me presta pra mim ver? Aqui, a gata. Eu vou me ver de verdade ali. Peraí. Faz retinho, lindo. Não, me pinta. Eu já tô um pouquinho pintado. Por que que sou eu? Não consigo. Aqui era a casa do barão. Ele que mandava em tudo. Ele que tinha fortuna. Dá pra vocês verem pela casa dele, que ele tinha. Aqui é a seringueira, onde retira o látex. Fazer um corte, assim. Aí a árvore começa a sangrar. Tem que sair, assim. Aqui é o churinho. Olha, minha filha, meu churinho, meu churinho. Não, em chuva, mas também te viu. Vocês tão fazendo o que da chuva? Ó, estamos comendo. Estamos com fome. Mas é muito legal. Tô assim. Então, para que pare. É pra gente pôr. Nossa, chegamos aqui no pôr. Gente, eu vou entrar. Lervosa. A gente vê aqui no churinho. Ele não morde. Ele não é de morder. Você vai ficar flutuando, ó. Na boa. Tem alguma aqui? Ó, não, não tem. Ó, eu vou botar o labrizinho aqui. Vem, Lu. Tá bem? O que dá o bebê? Tá bem? Tá bem. Tá bem. Que legal. Não, 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 não. Gente, eu estou aqui na tribo Vem aqui com a gente Vem aqui 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 Vem aqui